Eu tomei um pouquinho, levantei, fui na montaíra do arrozinho lá, já era o DP mesmo, né? O carro lá no carro. O carro não perdi? O carro não perdi? Não perdi, né? Olha o carro parado. É. Eu tô com os maras da área comunista, né? Aí eu peguei o carro, levei embora e chamei na montaíra do Santo André pra liberar. Aí foi que o ovo, que ele não tá aqui. A montaíra já não tinha, né? Não tem o talão de outra pessoa, não falou. Só eu vim ver mais cedo. Eu tive uma reunião de manhã de manhã, se eu entendo, eu não fui. Tá isso aí, eu quero carro, um bom dia. Quer pegar a cadeira? Eu pego a cadeira.